Vamos lá pessoal, vamos falar sobre registro público, reticação e registro público. É uma dúvida muito comum, como funciona a reticação de risco público, a reticação de risco público em relação ao imóvel, a reticação de registro de um imóvel, de várias formas são feitas as perguntas e eu quero responder para você com muito carinho, tá bom? Vamos lá, mais uma dica jurídica para quem sempre acompanha as minhas aulas, né? Pois trata de imóveis e também o assunto nos interessa muito. Isso jamais sairá de moda, nem mesmo deixará de ser um tabu na nossa sociedade. Por isso eu quero que você assista essa aula atentamente e não deixe de nos seguir nas redes sociais também, no Instagram. É muito importante que você nos siga no Instagram e também se inscreva no canal, tá bom? Então, vamos ao que interessa e o que entender e como funciona a reticação de risco público, ou seja, a reticação é o termo utilizado para o processo de correção ou alteração de informações em um registro, seja qual for, na matrícula ou não é diferente. Esse processo existe para corrigir erros evidentes, como exemplo, a escritura incorreta no nome de uma pessoa acontece muito, alterar informações complexas, como as dívidas de um imóvel também, e dessa forma, no âmbito imobiliário, a reticação de risco público pode ocorrer de duas maneiras, a reticação administrativa ou a reticação judicial. Ambas as formas de reticação de risco público ocorrem em conformidade com a Lei nº 6.1573, a famosa e importante Lei de Ressos Públicos no Brasil. Essa lei, gente, inicialmente, ela determinava a obrigatoriedade de se requerer judicialmente a reticação. Todavia, o que aconteceu? Com a Lei nº 10.931, de 2004, ocorreram alterações na Lei nº 6.1573, que passaram a permitir aos oficiais dos cartórios de risco de imóveis no Brasil realizarem também determinadas alterações de ofício por requerimento da parte. Neste momento, você deve estar se perguntando como que eu faço para retificar um imóvel. Então, você pode escolher a forma originária ou a forma derivada. É importante também lembrar que a reticação de risco público, eu posso escolher o âmbito extrajudicial ou o judicial. Então, eu tenho esses dois caminhos. Em ambas as formas de solicitação, ou as formas que eu vou proceder, solicitar a reticação, a correção do risco público, um dos requisitos é que existe a solicitação do interessado, e isso significa que o oficial de cartório não pode promover a reticação sem o devido requerimento. E, para isso, alguns erros, o oficial pode efetuar diretamente a correção, como erro na escrita, escritas incorretamente, numerações, deformidade com o registro anterior. Isso é tratado no 213 da Lei Ressos Públicos. Então, existe essa possibilidade também. Tá bom? É muito importante que você conheça esse assunto, para que você possa, de fato, orientar bem o seu cliente. Eu agradeço e até a próxima aula. Um grande abraço. Um grande abraço.